Depois da procura para os presentes de fim de ano, lojistas e comerciantes da região da 25 de março em São Paulo reclamam da falta de movimento nos primeiros dias de 2021. O ano é novo, mas a preocupação é antiga. Já estava um pouco fraco antes, mas agora diminuiu bastante, deu uma quebrada no movimento. A primeira semana de janeiro começou com um movimento fraco para a maioria dos lojistas do comércio popular de São Paulo. Após as festas de fim de ano, o número de clientes nas lojas diminuiu bastante. E nem as promoções, comuns nos primeiros dias do ano, estão atraindo o público. Nesta época, muitas lojas oferecem produtos a preço de custo para eliminar o que sobrou do estoque. Outras apostam nas ofertas com descontos significativos que beiram os 30%. Mas nenhuma dessas estratégias tem funcionado. Na região da rua 25 de março, o movimento nesse sábado foi bem diferente dos dias anteriores ao Natal. Antes do Natal já estava o movimento bem baixo, muito baixo. E aí depois do Natal, passou a festa, piorou. Essa semana mesmo foi muito parada. Caiu aí em torno de uns 45%. Pelo menos para mim foi, no ramo desse ramo meu de pet, sim. Segundo os dirigentes que representam os lojistas de comércio popular, a pandemia do novo coronavírus enfraqueceu as vendas ao longo do ano passado e isso ainda está refletindo nos primeiros dias de 2021. Outro motivo apontado pelos comerciantes como responsável pela queda no movimento é o fim do auxílio emergencial, que foi pago aos brasileiros durante seis meses. Por isso, para evitar um prejuízo ainda maior, tem lojista de olho apenas na manutenção do negócio. Estou correndo atrás de preço mais em conta para diminuir também o meu lucro, para vender mais barato, para ter giro. Porque esse mês e o mês que vem é sobre giro que a gente tem de ver. Menos lucro, mas pelo menos está girando e deixando o pessoal empregado. Mas pelo menos está girando e deixando o pessoal empregado.